E o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, determinou o envio de 20 bombeiros militares para apoiar o combate aos incêndios florestais que atingem o Mato Grosso do Sul. Os profissionais foram mobilizados para atuar nas cidades de Corrumbá, Miranda e Aquidauana, áreas severamente afetadas pelas chamas. Na manhã de ontem, o governador acompanhou a saída do comboio em um ato que foi realizado no Centro Administrativo do Governo do Estado. Nós estamos encaminhando essa equipe para o Mato Grosso do Sul. Eu estive falando com o governador, ele está em apuros lá. As previsões são desanimadoras, ficará até novembro esses incêndios ainda incontrolados. E como nós temos expertise, nós temos esse grupo especializado em combate de incêndio em floresta, nós vamos, nós estamos encaminhando hoje, eles vão ficar, a primeira missão é 15 dias. Isso, se o governador de lá entender que está mais ou menos dominado, senão a gente vai renovar. Porque há uma parceria grande entre nós, governadores, ele faz parte do nosso Poder Sul. O Mato Grosso do Sul agora é sócio do nosso BRDE, enfim, então ele faz parte efetiva do Poder Sul. A missão, denominada Operação Pantanal, poderá contar com o revezamento de equipes, caso necessário, para garantir a continuidade das operações e a segurança dos bombeiros envolvidos. Entre os enviados nesse primeiro momento está o terceiro sargento Giovanni José Giacomini, do 15º Batalhão de Bombeiros Militares, aqui do Alto Vale. O Corpo de Bombeiros Militar está encaminhando 20 profissionais, todos especialistas no combate a incêndio florestal. Eles estão deslocando com seis viaturas 4x4, que elas têm uma facilidade de acesso em qualquer terreno. Além das viaturas, estão levando equipamentos próprios para o combate a incêndio florestal, como motobomba com reservatórios de água, produtos retardantes que facilitam o combate aos incêndios, além de mochilas costais e ferramentas que nós chamamos de sapas, ferramentas de sapas. O grupo tem bastante experiência nesse tipo de atuação. Inclusive, já fizeram isso nesse mesmo estado. Não é a primeira oportunidade que o Corpo de Bombeiros Militar encaminha profissionais ao estado do Mato Grosso do Sul. Eles já trabalharam naquela região do Pantanal, no bioma do Pantanal brasileiro. Então, a equipe vai se somar a forças de outros estados e atuando diretamente no combate às chamas, assim como Santa Catarina já recebe apoio de outros estados quando nós temos principalmente os desastres naturais voltados às inundações, às enchentes. Nós trabalhamos com a atividade de combate a incêndio florestal aqui em Santa Catarina. É bastante recorrente esse tipo de ocorrência. E entendemos que com esse aporte de 20 militares, com todos os equipamentos, de forma autônoma, a gente vai conseguir contribuir muito para as operações em Mato Grosso do Sul.